Isto correu, Salvador? Foi bom, estamos aqui na segunda prova do Campeonato Nacional Todo-Terreno, que também pertence ao Europeu e ao Mundial de Bajas. Conseguimos vencer o Prol, que era o objetivo. Amanhã temos uma etapa de 190 km e pronto, vamos a isso. Estamos preparados e esperamos que corra tudo pelo melhor. Olha, o troço de 190 é bastante maior do que aquilo que tivemos em Góes. Mas quais são as precauções a ter? Temos que, acho que os quilómetros aqui vão pesar um bocadinho. Finalmente temos corridas grandes, acho que isso é muito bom. Eu pelo menos gosto de fazer mais quilómetros, por isso estamos preparados.